E aí galera, beleza? Quem fala aqui é o Torres E galera, eu tô aqui trazendo pra vocês mais um vídeo de Year's World Dessa vez um vídeo bem diferente aí 5 magos contra os caras aí Vamos ver o que vai dar, maluco Bem diferente mesmo do que a gente tá acostumado Eu fui entrar numa partida agora só pra jogar E os caras, ah, vamos jogar 5 magos e tal E eu falei, bora, bora mano Vamos gravar isso aí também pra ver qual é que vai ser Vamos ver qual é que vai ser do bagulho Já vai deixando seu like aí Compartilha o vídeo aí galera Se inscreve se você não é inscrito no canal Ativa o sininho aí pra receber notificação de vídeo novo E é isso galera, vamos que vamos Fazer umas paradas diferentes E dá dica aí pra mim Deixa nos comentários dicas aí galera De vídeo diferente assim Tipo, jogar com 5 tanques Bagulho assim, mas build louca Bora lá, vamos fazer umas paradas meio doidas aí Sair da rotina Muito da hora essa ideia aqui mano Bem bacana Botar uma ward aqui Boa 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 Beleza, vamos... Aqui, 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 aqui. Fugiu, fugiu. Correu. Vamos voltar para a nossa lane. Vamos voltar para a nossa lane. Boa. Saúde estoura os oponentes, cara. Não tem, cara. Meu Deus do céu. É muito boa. Se a gente fazer o item aqui da recover de mana, a gente fica com bem pouca mana, né, cara? Beleza. Sair de perto ali, que a gente está com pouca vida. Macacão já levou o dragão, já. Agora morri. Agora já era. O cara lutou em mim. Boa. Nossa, a Lunária salvou agora. Meu Deus. Salvou bonito agora, cara. Nosso herói foi morto. O cara quis voltar para a base ali, mano. Não entendi nada agora. Vamos ver se a gente pega aqui o... O buff. Já não tem mais. Beleza. Beleza. Não deu nem tempo, maluco. Tá dando uma partida massa pra caramba aqui, cara. Beleza. Nossa, eu estou em mim, bem na hora que estava na torre, velho. Pelo menos eu levei o cara ali. Não deu nem tempo. Ah, se você não me derrubou, não. Não se você não me derrubou. Seu time já destruiu a torre. Ative. Um aluno tem sido destruído. Ahahahahahahahah! Boa, ali é só levar a torre. Nossa, fiquei jogando imagina em cima do cara, não tinha mais nada ali, maluco. Já dá-lhe aqui, já. Peraí, já vem enlouquecida, já. Sua equipe já destruiu uma porta. A luta? Não, eu vou trazer destruição. A turnária é muito boa. Vamos ver aqui. Nossa, que foi essa, maluco? Vamos ajudar aqui, vamos ajudar aqui. Mas eu matei ainda. Ou não fui eu que peguei, peguei a kill ainda. A partida já tá bem da hora, cara. Não importa se a gente ganhou ou não, mas é diferente, engraçado, legal. Faz umas paradas diferentes, sim, cara. Mas aparentemente a gente pode ganhar ainda, cara. Eles não levaram nenhuma turma, a gente já levou as minhas torres de todas as lanes ali. Beleza. Eu vou transportar pra cá pra limpar essa lane aqui, galera. Vamos ver o que que vai ser, mano. Mikio nem fica mais perto, cara. Vamos tentar ajudar aqui. O macaquinho vai ser estourado ali no meio. Tem nem chance. Ah, lutou bem agora, mano. Filha da mãe. Será que ia vir pra cá? Puxo, vazou, maluco. Beleza. A gente vai começar a carregar uma torre aqui. Nossa, não tinha como, cara. Era três ali, mano. Mas a torre ficou na merda, né? Eu não prestei atenção, cara. Se tava voltando, se eles tavam indo. Não prestei atenção. Por isso que eu ratiei ele. Dá uma recuada aí, galera. Nossa, estourou. Caraca, mano. Nossa, aqui vai ser estourado. Nossa, aqui vai ser estourado. Um inimigo já foi morto. Um inimigo já foi morto. Você vai ser morto no ar. Você vai ser morto. Beleza. Pegamos o cara ali ainda. Beleza. Beleza. Você vai ser morto no ar. Você vai ser morto no ar. Caraca, a gente pegou o kill ali ainda, velho. Tomei na jabulana. Nossa, a Mickey pulou ali. Ainda tá massa, mano. Isso foi muita cagada. Muita cagada mesmo. O MS deu uma subida ali, mano. Vaza daí, vaza daí. Vaza daí, gente. Oh, que foi isso? Que sorte foi essa, maluco. Meu Deus do céu. O cara salvou ali na última, mano. É hora para a grande finale. Vamos matar o carro. Será que o Zakaar tá vivo ainda? Vamos matar o carro. Vou estourar o Zakaar agora. Vamos matar o Zakaar agora. Foi estourada também. Foi estourada também. Foi estourada também. Não adianta, maluco. Nossa. Nossa. Gigi, acho que é nosso, hein? Nossa. Matou na cagada, filha da mãe. Nossa, matou. Agora não vai dar, não vai dar. Mas o Stain também trollou agora, né, cara? Podia estar ajudando, pô. Beleza. Dá para ganhar. Já está full aqui, já. Tem gente lá precisando de dois itens ainda para terminar. A gente já terminou a build aqui. Está dando muito dano, cara. Muito dano mesmo. Vamos transportar para cá. Bora. Ela vai querer fugir. Ela vai querer fugir, com certeza ela vai querer. Mas não é que ela vai conseguir. Nossa, mano. Que mentira isso, cara. Como é que foi isso aí agora? Que eu não entendi mais nada agora. O Stain está em 100 ult. Só pode. Nossa. Cá. Mikko vazou. Nossa, boa. Nossa. Destruiu o Mikko ali na cagada, velho. Agora é só levar, só dar GG. Nossa. Nossa, não matou ainda. GG. Nossa. Muito boa essa partida. Muito divertida e muito da hora, mano. Muito da hora mesmo. Valeu muito bem, né, cara? Que bom conseguir gravar para vocês, cara. Vamos ver como é que a gente ficou ali. 12 barra 6, mano. 6 assistência. Matamos muito, cara. Muito bom mesmo, velho. Muito bom mesmo. Bom, galera, e é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa partida. Assim como eu gostei, me diverti muito jogando. Se vocês gostaram, peço que vocês sapequem esse like que ajuda muito o canal, fortalece muito, dá uma força grande. Gostei de vocês. Galera, vocês não tem noção como me anima a gravar mais vídeo. Cada vez que vocês não gostei, cada vez que vocês comentem. Então, por favor, não deixe de comentar. Deixe aí o feedback de vocês desse vídeo. Deixe aí nos comentários. Sugestões de conteúdo. Tipo, se vocês querem ver mais vídeos assim, tipo, jogando com 5 Magos, 5 Tank, 5 SDC, enfim, deixe nos comentários aí que ajuda muito, dá uma diferença muito grande aí, beleza, galera? Curte aí mesmo. Se não é inscrito no canal, ativa o sininho aí pra receber notificação de vídeo novo. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhe o vídeo aí com seus amigos. E é isso, galera. Obrigadão por ficar atrás do vídeo, tá bom? Tamo junto, é nóis. Até o próximo vídeo e falou! Tchau, 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 tchau.